Vamos aí para a última de hoje e a mais esperada, certamente. É verdade que a multa de balcão do exame toxicológico voltou. Deixa o Gleitos explicar a parte final aqui, vou fazer uma abertura. Essa multa de balcão é uma multa que independe de você ser flagrado lá no trânsito. Existe a multa de trânsito, onde pegou lá o motorista dirigindo e coisa e tal, e estava com o toxicológico vencido há mais de 30 dias, tinta nele. Mas existe, existia, né? Essa multa de balcão, que foi revogada nessa lei nova que veio, por aí dentro da República, é vetor, né? Revogada, é vetor o artigo 65D que trazia essa multa de balcão, que é exatamente o seguinte, você não foi pego dirigindo, mas, deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, mas, quando você apareceu lá no Detran, daqui cinco anos, daqui dez anos, para renovar sua carteira, lá no balcão, você falou, olha, opa, você não fez o toxicológico periódico, aqui de dois anos e meio, e dois anos e meio, vamos lavrar uma autuação para você aqui da famosa multinha de balcão, isso é um vocabulário popular, mas isso não é o nome da punição especificamente, que é uma multa gravíssima, vezes cinco, e naquela ocasião previa a suspensão do direito de dirigir por 90 dias, se eu não estou enganado, era uma problemada danada. E aí você vê, até eu entraria nisso, porque eu fiz o toxicológico na renovação da minha habilitação, para não ter que rebaixar a minha categoria, mantive a categoria A, mas eu não sou motorista de CD ou E, são os que efetivamente precisam desse toxicológico, aí eu vou ficar fazendo isso a cada dois anos e meio? Não vou, só na próxima renovação que eu voltaria a fazer, só que, com a multa de balcão voltando, eu deixando de fazer esses periódicos, mesmo eu não dirigindo veículos CD ou E, eu vou ter problema lá na frente, vão sapecar em mim uma multa de balcão, o que, na minha opinião, é um absurdo. Mas, enfim, absurdo ou não, isso está sendo ressuscitado. Por que, Gleice? É uma pena, né? Pelo que eu vi nas discussões, a alegação de alguns parlamentares é de que, ah, esse tipo de medida com mais rigor relacionado ao exame toxicológico, tem reduzido o número de sinistros e tal, aquela coisa toda. Mas, assim, como você falou, existia a previsão na redação original, você até vê lá no... antes dessas mudanças aí que nós tivemos, aí veio uma medida provisória, no final de 2022, que prorrogava as infrações, as autuações relacionadas ao exame toxicológico até julho de 2025. Só que isso acabou sendo antecipado para julho de 2023, mas tem um prazo até 28 de dezembro de 2023 para quem está com o exame atrasado para regularizar a situação. E duas infrações. Artigo 65B, que é o cara que deixou de fazer o exame toxicológico periódico, foi flagrado dirigindo qualquer veículo de qualquer categoria, e o 65C, o cara que foi flagrado dirigindo com um resultado positivo. O 65D era a multa de balcão, o Ronaldo falou. Ou seja, o cara que deixou de fazer no prazo 30 dias, quando for renovar, seria autuado por isso. Mas aí o presidente da República vetou esse artigo 65D sob o argumento, está na mensagem de veto dele, de que não fazia sentido haver uma autuação pesada, como o Ronaldo disse, é uma multa de quase 1.500 reais, pelo simples fato da pessoa ter deixado de fazer o exame no prazo, ainda que não tenha conduzido nenhum veículo. A lógica com o veto presidencial era de que a punição existisse somente se eu deixasse de fazer o exame e fosse flagrado dirigindo, sem ter feito o exame. Mas aí, como houve o veto, o veto foi apreciado no Congresso Nacional e o veto foi derrubado. A norma deve ser promulgada agora com o artigo 65D, que foi ressuscitado. Então, tem um prazo para regularização, mas vai existir a infração de balcão, a multa de balcão, quando você deixar de fazer o exame no prazo, que é sensível. Aí o pessoal está perguntando, já está valendo? Tem que esperar isso publicar. Isso vai aparecer no texto do Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 65D, que hoje você olha lá. Ele nem aparece, não é? Ou aparece convertado? Não, não aparece convertado ainda. Ele vai aparecer lá esse artigo, e aí, a partir de então, a fiscalização pode começar a atuar. Não vai atuar imediatamente, porque deram até 28 de dezembro de 2023 para regularizar. O Conselho Nacional de Trânsito, por meio de deliberação, fez isso. Deliberação em 2008. É, deliberação em 2008. Tem até 28 de dezembro desse ano para regularizar. Quem está com o toxicológico periódico atrasado, vencido. Tá bom? E aí, gente, quando começar a fiscalizar, não vai brigar com o guarda lá no trânsito, não vai brigar com os seus parlamentares lá. Porque isso, o atual presidente vetou, ele falou assim, não, eu não sou a favor de aplicar essa posição, porque ela é pesada e desnecessária. Falou ao presidente da república, ele vetou. Só que o presidente da república não é representado do poder legislativo. Quem legisla é o Congresso. Então, quem decide, quem dá a palavra final é o Congresso. Isso, voltou para o Congresso e eles derrubaram o veto do presidente. Falei assim, não, fica quieto aí na sua. Vai tomar conta da Petrobras aí, que é a sua função. E desde que aqui a gente legisla. E voltaram com o artigo. Então, não adianta reclamar com o policial, com o cara que está lá no trânsito. Você vai reclamar com o seu deputado, com o seu senador. Vão aprender a reclamar no lugar certo, com a pessoa certa.